Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Bruno Moraes, ele respondeu sobre a sua representatividade na vida das pessoas. Ele comentou sobre o Renato Cariani, sobre o Léo Stronda, sobre o Fernando Marques e muito mais. Mano, eu tenho, cara. Pior que eu tenho. E aí, eu não costumo ler comentário em YouTube, não. E aí, ontem eu estava vendo alguns, porque eu estou voltando com o meu canal novamente. Eu fiquei esse mês parado. Com problemas de logística mesmo para o canal. E aí, eu estava vendo um comentário das pessoas, cara. Tem gente maldosa pra caramba. Tem gente que não entende que eu comecei isso antes de tudo. Todo esse hype aí, sabe? Eu, na época, era eu, o Scarpelli, o Léo. A gente que fazia presença VIP em tudo quanto é lugar. O próprio Giga também, né? E o Giga veio depois ainda. Eu lembro dele me pedir um abraço num stand e a gente se conhecer ali. Mas eu sou de uma época de 14, 15 anos atrás. Eu não assistia mídia pra esse meio. Então, eu entendo que a minha parcela no que está acontecendo hoje foi muito grande, é muito grande. E na vida das pessoas também. Na mudança da vida das pessoas. É isso, mano. Eu nunca quis fama. E a prova disso, eu vou abrir uma coisa pra vocês aqui que eu nunca abri na minha vida. Nunca abri na minha vida. Eu decidi me afastar da mídia por conta do mundo sujo. Né? Esse submundo sujo da mídia. E aí, eu vou até marcar aqui o Renato. Renato Cariani. E que é meu amigo. Um irmão que eu tenho. Um cara que está sendo massacrado aí, mano, pelas pessoas. E as pessoas tudo com o rabo sujo também. E julgando os outros. Enfim. Quando tudo isso estava começando, ele me chamou pra ser âncora junto com ele. Com todos esses projetos, desde o início, quando o Renato começou. E eu não fui porque eu estava numa empresa e eu sou muito de princípio, mano. E ele entendeu e falou comigo. Bruno, é por isso que eu quero você comigo. É por isso que eu entendo que você não vai sair de uma empresa simplesmente por crescer o olho com algo. Eu já esperava isso de você. Então, galera, eu nunca quis esse hype, mano. Se eu quisesse, eu estava nesse meio aí junto com essa galera. Então, entenda isso de uma vez por todas. Eu vi um comentário do tipo assim, o cara colocou assim no YouTube, né? E esse cara? O que esse cara representa pro esporte? Né? Tá querendo hype? Agora tá querendo aparecer? Não, pegaram os meus stories e jogaram aquilo que eu falo nos meus stories nesses sites de maromba por aí. Entendeu, velho? Então, eu não estou fazendo nada pra aparecer. Eu sempre fiz isso aqui, ó. Sempre tive esse diálogo direto. Então, na época, eu estava na Landerfit, que é uma criação minha. Isso aí não desconto de ninguém, todo mundo sabe disso. E aí eu chamei um gestor de marketing de uma outra empresa, que eu tive um grande problema com ele. E o cara fez exatamente o que fez comigo na empresa que eu saí. Porque ele me tirou. A única que eu fui demitido na minha vida. A gente costuma falar que a cobra, ela só muda de pele, mano. E é por isso que eu me enojei com tudo que estava acontecendo. E nem por isso eu saí daquela empresa, sabe? Eu permaneci naquela empresa. E aí eu pedi pra sair. Eu pedi pra sair a partir do momento que essa pessoa me chamou e falou que a empresa seria uma empresa multidisciplinar. Que é o quê? Abraçasse todos os esportes. Concordo, né? Mas, e eu perguntei a musculação e o bodybuilding? Ah, vai ter o mesmo peso que as outras. Aí não, meu velho. Aí não. Foi quando eu decidi ir pra Black School, que vive no esporte, né? Pelo Marcelo Belo. E essa mesma pessoa falava muito, muito contra, me jogava muito contra o Renato Cariani. A gente chegou a ficar um tempo sem se falar, né? Eu mesmo, eu só me afasto. Não faço nada, eu só me afasto. E procuro entender os fatos. E aí a gente vai enxergando até o momento que eu ligo pra ele novamente e falo Cara, você é um cara muito importante pra mim, entendeu? Você é um cara que representa demais pro esporte. Então, entendam, gente. Às vezes vocês olham um pouco essa aí, que vem até pro lugar mais tranquilo pra falar sobre isso. Porque isso foi algo que me machucou muito na minha vida. Porque você dá uma oportunidade pra alguém que tava desempregado, né? E essa pessoa vira pra você e fala isso. Como que ela vai transformar uma empresa, né? Naquilo que eu criei em algo que vai ser igual pra todos os esportes. Não, todos os esportes têm o seu espaço, mas a musculação sempre vai ser o carro forte da parada. O carro chefe da parada, desculpa. O carro chefe do negócio. Então, mano, isso me doeu demais. E aí eu fui pedir pra sair da empresa. E como eu falei, era uma pessoa que me jogou contra muitas pessoas antes eu tivesse ouvido Léo Stronder. Antes eu tivesse ouvido Léo Stronder. Que hoje a gente tá até meio assim, separado e afastado um do outro. Sabe? Porque ele falou comigo. Ele me avisou. Ele puxou minha orelha. Falou assim, não faz isso, cara. Não faz isso. Mas eu, burro, eu continuo acreditando nas pessoas, né? E tomei um tapa novamente dessa pessoa. Sabe o que acontece, cara? Vocês enxergam esse mundo como um mundo de fantasia, né? Mas é um mundo sujo, mano. É um mundo sujo. Eu não falo bodybuilder, não. Porque eu venho de uma época que as pessoas se abraçavam, sabe? Que elas torciam umas pelas outras. Que era no backstage aquele cheiro de tinta. Eu lembro de eu estar num campeonato com o Cãibra e o Marcelo Salles, grande Marcelinho. Campeão brasileiro, campeão carioca de fisiculturismo. Me pegar pelo colo, me botar em cima de um palco, sabe? E eu ser campeão daquela competição, sabe? Acho que foi um brasileiro. Não, não foi o brasileiro, não. Foi o Mister Rio. Foi o Mister Rio? É que eu não me lembro, não recordo. Mas essa cena ficou na minha cabeça. Do Marcelinho me levantar, me levar com o Cãibra, sabe? Falar, não, você vai subir, mano. Você vai ganhar esse campeonato. Não vai ser a Cãibra. Era uma Cãibra terrível, mano. Então eu sou dessa época, sabe? É complicado, mano. Isso dói. Tem coisa que dói. Então, quem é o Bruno Moraes? Como o cara perguntou. É o cara que na época do Mister Rio, que só tinha um campeonato. Um campeonato. Que era um estadual por estado. Óbvio, né? Era um campeonato por estado. E o campeão daquele campeonato era o melhor do Rio de Janeiro. Eu fui tricampeão carioca por anos consecutivos. 2011, 2012, 2013. Aí depois eu parei. Voltei em 2015 e ganhei. Aí em 2017 fui campeão overall novamente pela IFB Champion. Entendeu? Então assim, mano. Era um campeonato só. A galera se preparava um ano inteiro. Entendeu? Eu sou de uma época que o próprio Renato Cariani. A gente foi fazer um treino. Eu, Sardinha, a galera toda. Bruno, eu posso treinar com você. É óbvio. É óbvio que você pode treinar com a gente, irmão. E o mesmo carinha que eu tenho com ele. Quando eu conheci o Renato, é o mesmo que eu tenho hoje. Vocês têm que entender isso, mano. Eu quis sair da mídia. Eu quis me esconder, mas eu tô voltando. Chega, cara. O cara chega. Chega de ser massacrado. Chega de pessoas irem a podcast e falar assim. Não, com ele eu não treino. Porque esse cara fez muito mal pra mim. Esse cara fez como? Como se é uma pessoa que eu amava? Uma pessoa que eu fiz de tudo prova. Aí eu ficava de boca fechada. Porque eu não queria intriga, mano. Eu não queria intriga. Eu ficava de boquinha fechada. Não, não, deixa. Deixa que as coisas vão se acertar. Eu ficava ali. Por que essa pessoa tá falando isso de mim, mano? Mas a partir de agora vai ter que provar. E eu tenho certeza absoluta aqui dentro do meu coração que nunca nada foi falado. Porque eu sempre fiz as coisas pra ajudar as pessoas nesse meio, mano. Sabe? E fui execrado. Fui massacrado. Por isso eu decidi me afastar. Então é isso. Ah, quem é esse Bruno? É o Bruno que não gosta dessas babaquices, mano. É o Bruno que não gosta dessas palhaçadas. Sabe? Que não joga um contra o outro. Pessoas facilmente influenciadas ouvem coisas de outras pessoas e acreditam que aquilo é verdade. E nem procuram saber e saem cuspindo besteira por aí. É isso, cara. Cara, e quando eu falo que eu fazia o troço acontecer, eu sempre fiz por trás sem falar nada. Quando chegaram pra mim e falaram assim, Bruno, na época da Landerlán, né? Todo mundo queria estar na Landerlán. Qual o time que você quer? Eu pegar essa pessoa que falava mal, que falou que eu falava mal dela, que eu jogava contra ela, coisa que eu nunca fiz na minha vida, decidi ficar quieto, porque eu odeio esse tipo de coisa, e falar assim, esse aqui, ó, esse aqui tá comigo, tá? Esse aqui é o principal, quero comigo. E aí você pode perguntar, podem mandar mensagem pra Landerlán aí, repostar esse vídeo e falando isso. Ah, quem é que você quer nessa empresa aqui? Eu falo assim, essa, essa pessoa, que é a mesma pessoa que falou que eu fiz um monte de coisa contra ela. Entendeu? Tudo eu botava a pessoa no meio. Tudo uma pessoa. Aí a pessoa hypava comigo na época, porque eu andava pra tudo quanto é lugar, a presença VIP, tudo quanto é lugar. Aí era amigão, abraçando, não sei o que. Aí começou a abraçar outras pessoas que entraram pra mídia. Mano, ah, mano, ah, ah, tá nojo disso. Foram essas empresas não, foram várias, várias, porque eu carregava esse cara comigo no coração, sabe? Oficial Farma, tá? Oficial Farma. Repostem aí, podem repostar. Pergunta aí ao Marcos do Oficial Farma. Bruno, quem é que você quer no time? Quem é a pessoa que eu coloquei, que tá lá até hoje, nesse lugar? Entendeu? Há anos na mesma empresa. Eu duvido que essa pessoa ficou com algum dia de salário atrasado e tá lá até hoje. Eu nunca pedi voto de gratidão, mano. Eu sempre fiz as coisas aqui, porque eu acho que quando você faz, você faz de coração, e não precisa ficar abrindo, tá? Então, mano, cansei, cansei. Sabe por quê? Porque essa galera faz e fica falando por aí. E aí você é massacrado, execrado e colocado de lado, só que eu cansei. A partir de agora, como eu falei que as coisas mudaram na minha vida, que eu tenho que tirar esse saco de areia que tá aqui, porque eu fui apanhando, 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 e acumulou um troço dentro de mim, e todo mundo rindo, muito feliz, muito legal. Falei, chega não, mano. Agora as pessoas precisam saber da verdade. Isso eu vou contar no meu canal, isso eu vou contar sempre nas minhas redes sociais. Chega. Chega. Eu sei, só eu sei, quem é de verdade e quem é de mentira nesse meio. Porque eu comecei com tudo. Eu fui o primeiro. O primeiro atleta a abrir boca pra falar. E aí as pessoas foram pegando a manha e entenderam que se você, você de boca fechada, você não consegue representar uma empresa. Você de boca fechada, você não sabendo verbalizar, não conseguindo colocar pra fora da maneira certa como a empresa quer, fazendo um marketing limpo, um marketing legal, eles iam ficar estagnados. Sabe? Então, mano, eu sempre fiz esse trampo por trás e minha vida continua e só progredindo. Porque assim, vocês acham, ah, quem é o Bruno? Eu tô ali, mas eu tô aqui por trás dos bastidores, mano. Sabe? Ah, e cada vez mais progredindo como pessoa e financeiramente também. Burros são esses que ficaram por aí, mano. Que saíram falando besteira, cuspindo besteira por aí. Vão sumindo aos pouquinhos e vai ficando quem é de verdade. Não é à toa que tá aí o próprio Renato Cariani. Entendeu? Que é dessa época comigo também. Olha quanto tempo ele tá aí no hype, mano. Só que o mesmo hype que te levanta é o hype que te derruba. Então, eu sempre quis credibilidade. Eu nunca pedi fama. Fama só atrapalha de você fazer aquilo que você ama de verdade. É isso, gente. Eu quero que vocês entendam. Sabe? Eu me exalto quando eu falo dessa maneira porque eu virei uma chave dentro de mim que eu não aceito mais que façam isso comigo. Sabe? Eu sei da minha importância com Deus. eu sei com Deus que eu digo da representatividade como o amigo tá falando aí que eu tenho aqui no meio. Deus sabe dos propósitos que ele tem na minha vida pra serem feitos aqui. Então, mano, eu sempre fiz tudo de boca fechada só que agora eu vou abrir muita coisa. Eu vou falar muita coisa porque pessoas precisam entender e máscaras precisam cair. É isso. Tá? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Sabe? É esse tipo de seguidor que eu quero do meu lado que entende de verdade. que eu sou de muitos anos atrás. Eu não sou de agora. É isso, mano. Eu não vou engolir mais sapo. Porque se dane você que tá falando aí e vai escrever num vídeo que de repente vai ser repostado por aí ah, o cara tá querendo aparecer. O cara quer raiva. Quem é esse? Esse cara tá sumido até que tá falando agora pra poder, sabe? Tá na mídia novamente. Não! Isso aqui é minha caixa de pergunta, mano. Eu respondo o que eu quiser. Essa interatividade aqui eu sempre tive com as pessoas e eu vou continuar fazendo. É isso, mano. Se quiser repostar nada eu não reposto. Não tô fazendo pra nada, não, mano. Tô fazendo isso aí pra canal de nada, não, mano. Juro que não, sabe? Só que, pô, tem coisas que vão te chateando, sabe? São coisas que vão te chateando porque a gente fala que não não agride, não ofende. Mas, cara, a gente vai lá ler coisas que a gente fala assim poxa, cara, sabe? O quanto que eu trabalhei pra isso acontecer, sabe? E hoje pessoas que não merecem pessoas sujas estão sendo exaltadas. mais, sabe, mano? Tá por aí, cara. Tá por aí. Vou estragar meu final de semana, não. Quer postar aposta? Não quer também não posta? Não tô aqui pra isso. Tô aqui só pra desabafar. Tô aqui só pra abrir pra vocês coisas que, a partir de agora, eu vou começar a soltar mesmo. Sabe? Uma coisa que eu venho fazendo que tá me ajudando muito é um trabalho com um psicólogo onde ele na verdade é uma psicóloga onde ela fala que eu tenho que expor mesmo aquilo que pesa no meu peito. Sabe? A minha espiritualidade é outra. O meu momento de vida é outro. A minha cabeça hoje é outra. Muito mais evoluída. Muito mais certa de quem eu sou. Sabe? Por que que eu tô aqui? Por que que Deus me colocou aqui? É isso, gente. Sabe? Eu me exalto. Eu fico exaltado. Eu fico, sabe? Mais com uma voltagem maior porque eu sempre fui isso. Sempre fui coração. Um beijo. Vamos que vamos. Ah, e só pra finalizar aqui os caras pedindo pra me botar o carro num outro estacionamento que eu tava na área de desembarque. Cara, quando eu falo assim antes eu tivesse ouvido o Léo Stronde não que não que eu tenha ido pra um caminho que não tenha dado certo na minha vida. Não. Eu tô muito feliz na Black School. Tudo que eu sempre quis é estar numa empresa como a Black School. Só que era o momento que eu tava criando uma marca. Você entende? Então assim eu não me arrependo de nada que eu faço da vida. Não me arrependo mesmo. Mas eu tenho que ter mais inteligência emocional. Sabe? Pra não deixar o coração sair e fazer qualquer coisa. Dando uma segunda oportunidade pra alguém. Sabe? Acho que as pessoas merecem uma segunda oportunidade mas eu tenho que enxergar melhor isso. Eu tenho que passar a ter noção da maldade no coração dos outros. Não tem? Sabe o que é engraçado de tudo isso? As pessoas escracham o Fernando Marques, mano. Agora pensa numa pessoa que você jamais vai se decepcionar com ela. você pode não gostar do cara aí pelo que ele fala o jeitão direto dele mas esse cara é o que é na vida, mano. Eu digo de bater no peito e assumir como homem porque essa pessoa que também foi cobra comigo foi muito cobra com ele muito cobra com ele de chegar pra ele estender a mão numa academia ele olhar e falar assim não eu vou enfiar um peso na tua cara é isso que eu vou fazer não o mesmo e a pessoa abaixar a cabeça e sair e andar e aí você sabe quem é que tá certo quem é que tá errado entendeu? Então esse é um lado do Fernando Marques que ninguém conhece mas é aquele cara que te abraça que te dá carinho que te dá amor que não falha com você que é homem, mano que honra honra de verdade a palavra homem essa mesma pessoa veio falar pra mim e falou assim ah cara faz a ponte pra eu voltar a falar com ele você acha de verdade se alguém tivesse certo se alguém tivesse errado desculpa ia pedir pra que alguém fizesse uma ponte pra falar direto com aquela pessoa e o Fernando falou pra mim assim não eu não quero eu quero a felicidade dele longe de mim olha isso olha o grau de pensamento entendeu? eu quero que ele seja muito feliz longe de mim perto de mim nunca mais que já teve na minha casa já conviveu comigo me pisou entendeu? então para de massacrar o cara porque esse cara é um cara de verdade esse cara é um cara de verdade vai ter muita gente falando aí de mim mas eu não estou um pouco me lixando porque eu amo quem eu amo e pronto não é a mídia que vai determinar quem são meus amigos ou não quem está no hype ou não está no hype não da mesma maneira que eu falo do Renato do Cariani eu falo do Fernando Marques que não tem essa mídia sacou? e defendo e vou continuar defendendo é isso gente do que? do que? do que? O que é isso?